Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é o vídeo de 15 produtos até 30 reais Eu achei que seria tipo 30 reais um preço bem bacana pra encontrar um produto realmente de qualidade e que fosse bom, porque hoje em dia tudo né, tá caro, tudo tipo aumentou o preço então eu achei 30 reais uma média boa, sabe, de preço pra comprar tipo maquiagem, cosmético e tal então selecionei os meus favoritos aqui e vou mostrar pra vocês lembrando que esse vídeo era pra ter ido ao ar ontem eu fiquei ontem, meu domingo de Páscoa, eu fiquei um pouquinho angustiada não foi tipo uma Páscoa assim tão legal quanto eu queria, quanto eu estava esperando eu fiquei um pouquinho chateada, fiquei um pouco desanimada não com o canal, vocês não tem nada a ver com isso, por isso que eu peço mil desculpas só que eu estava angustiada, então eu achei que não deveria vir aqui, ligar a câmera, gravar pra postar pra vocês eu gosto de vir aqui gravar quando eu estou muito feliz quando eu estou conseguindo transmitir algo muito bom pra vocês é assim que eu quero vir aqui eu sei que vocês não tem culpa, tá, isso realmente a responsabilidade foi minha e eu ia gravar ontem mesmo e já ia postar, mas assim, eu não estava em condições então me desculpem, tá, isso não vai mais acontecer tanto que hoje eu estou o dia inteiro gravando, que já é pra deixar vídeo pro feriado inteiro tá bom? então me desculpem, mas é que é normal, às vezes acontece, né, da gente ficar um pouco triste um pouco angustiada, o dia não foi muito bom e eu acho que vocês vão me entender, né, porque somos todos humanos e isso acontece com todo mundo então, mas enfim, se vocês querem ver os meus 15 produtinhos até 30 reais continuem assistindo bom, então o primeiro produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês assim, não podia faltar são os lenços demaquilantes da Neutrodina só que tem que ser esse aqui, tá que é o Night Calming, que é aquela versão lilazinha e eu sou simplesmente apaixonada por esses lenços demaquilantes aqui eles são super molhadinhos, removem super bem a maquiagem tem um cheirinho muito gostoso e eu gosto bastante desse lencinho aqui então, com certeza, ele tinha que estar aqui nos meus top 15 top 15 nos meus 15 produtos favoritos, tá lembrando que os preços, eu vou deixar eles aqui embaixo pra vocês, tá bom próximo produto que eu tenho pra mostrar eu sou a louca dessa base aqui eu simplesmente amo que é a base da Vult é a base líquida Efeito Mate ela é pra pele mista a oleosa e ela é de longa duração a minha pele, ela não é oleosa mas eu gosto muito dessa base aqui tipo assim, tanto se tratando de acabamento porque eu acho que o acabamento dela não fica com cara de reboco acho que ela adere super bem na pele deixa a pele bonita, sabe eu sou muito apaixonada por ela fora que a duração dela também é muito boa então, gente, a Vult arrasou nessa base aqui e eu tô louca pra testar aquela que é a HD que é a nova deles e eu também não testei a Ultimate Finish se não me engano, que é assim que fala e também não testei mas eu acho que a Vult ia andar arrasando então, essa base aqui tinha que estar aqui nos meus produtos favoritos aqui, nesses 15 produtos até 30 reais porque se você ainda não testou essa base aqui por favor, teste porque até pro meu tipo de pele ela ficou maravilhosa bom, eu tô meio que indo numa ordem, né então agora, corretivo o primeiro corretivo porque eu vou ter dois pra favoritar, assim colocar nesses 15 produtos até 30 reais é esse aqui da Natura Aquarela que é um corretivo maravilhoso corretivo líquido super sequinho bem pigmentado ele tem, se não me engano, seis tipos de cores diferentes o preço também tá dentro desse dos 30 reais e eu acho ele muito bom a minha cor é a 02, tá eu gosto bastante tenho até, inclusive, de estoque aqui em casa porque eu não vivo sem o próximo corretivo que tem que estar aqui também que eu tô simplesmente amando é o Cover Plus da Dazzle que é a marca da Rinode e ele é um corretivo de alta cobertura ele é tipo cremoso, tá ele vem nesse potinho ele é um corretivo bem cremoso só que ele é de alta cobertura então ele cobre as olheiras super bem, gente é sério é um corretivo muito, muito bom e também tá dentro aqui dos 30 reais tá eu tô amando esse aqui e aí eu tive que vir falar dos dois porque são dois corretivos, assim com preço acessível e xodózinho, sabe eu tô muito apaixonada bom, gente eu agora vou pro pó e o pó dessa marca, assim eu sou apaixonada pela marca quem me conhece sabe eu acho que os produtos dele tem um preço muito bom e tem muita qualidade então, óbvio que é o pó da Vult eu tô usando na cor 03 e é um pó muito bom fininho, assim, sabe ele é muito bom tá nesse dedo aqui e é muito gostoso ele tem um toque, assim um pouquinho aveludado não muito mas ele é muito maravilhoso eu sou apaixonada por esse pó aqui também tem de várias cores e... xodó bom, vamos pro blush e essa é uma versão tipo super ultra mega baratinha sabe é tipo, foi um achado da minha vida e eu sou a louca desse produto aqui também que é um blush da Max Love e esse aqui é um blush mate na cor 19 Harmonia eu já até falei num vídeo aqui que ele parece, tipo assim ele é igualzinho ao blush Harmony da MAC infelizmente eu não tenho blush Harmony aqui pra mostrar pra vocês porque foi o blush que me roubaram naquela época, há muito tempo atrás quem me segue há muito tempo sabe era um blush que eu amava da MAC e aí eu não tava... tava sem condições de comprar um no momento e aí eu fui fazer um curso de maquiagem e tal fui procurar alguns produtos mais baratinhos e aí eu encontrei esse blush aqui e quando eu passei foi tipo assim é... amor à primeira vista como se fosse, sabe é... ele é muito bom ele tem o mesmo tom ele é um marronzinho assim um pouco mais claro fica lindo demais você pode até fazer contorno com ele se você for mais branquinha, tá ele tem um tom muito bonito e gente, esse blush aqui eu vou deixar o preço aqui embaixo mas é sério, eu vou até falar porque é tipo chocante eu acho que eu paguei 6 ou 8 reais nesse blush aqui e ele é show de bola bom, o próximo produtinho também da Vult gente, eu sou apaixonada pela marca que é o Vult Solana cor 02 que é esse bronzer iluminador eu acho muito bacana esse produto porque ele tem um preço muito bom e são dois produtos em uma embalagem só então ele é um bronzer só que ele tem brilho eu gosto muito de usar ele quando eu quero deixar minha pele com aquele bronze bonito não só pra fazer o contorno é tipo pra deixar minha pele bronzeada eu acho que é mais pra isso assim que ele serve por causa desses brilhinhos se eu quisesse mesmo fazer um contorno aí eu faria com produto mate que inclusive dá pra fazer com aquele da Max Love mas esse aqui como ele tem uns brilhinhos eu gosto de deixar minha pele bronzeada aquele glow bonito, sabe tipo pele a cara do verão então eu acho que esse produto é a cara dele e o iluminador também eu acho muito bom ele não tem umas partículas muito grandes de brilho mas ele deixa um brilho suave e bem bonito, né bom, o próximo produtinho é um duo pra sobrancelhas e esse aqui é o da Vult esse aqui são pras loiras, tá então é uma versão um pouco mais clarinha mesmo minha raiz tendo bem grande eu gosto de usar produto mais clarinho por causa das pontas, tal não gosto de deixar minha sobrancelha muito marcada eu até gravei um vídeo falando sobre isso então eu sempre uso a versão mais... eu sempre uso a sombra mais clarinha, tá então eu gosto muito desse duo aqui acho ele ótimo acho que ele tem tamanho muito bom tá vendo, ele tem tamanho, sei lá ele é um pouco maior que uma moeda de um real pode-se dizer assim bom, vamos para as sombras eu tenho algumas opções de sombras aqui pra vocês, tá acho que eu trouxe três opções porque acho bem bacana dar opções de sombras baratinhas e com ótima qualidade a primeira é o kit da Vult esse aqui é o 04 Romance eu tô louca por aquele kit que eu sorteei é... aquele Lovely Nude que eu achei os tons muito bacanas só tons mate e eu acho também muito legal pra deixar na nécessaire e esse aqui, esse 04 Romance são esses tonzinhos de roxo e tem uma sombra iluminadora aqui no cantinho é um branquinho, né que é bem legal ter na paleta então a paleta é magrinha, bonitinha, pequenininha ótima pra nécessaire e também com valor muito bom, tá é... esparela um pouquinho mas mesmo assim compensa bastante tem muita qualidade, assim, é muito bom bom, próximo produtinho é um pigmento da Vult pigmento é um negócio muito bacana de trabalhar eu acho que ele deixa a maquiagem super bonita fica maravilhoso em noiva e esse aqui eu gosto muito é a minha cor favorita eu tenho outro, mas esse aqui é meu favorito que é a cor 05 eu passei aqui na minha mão ele é tipo um champanhe eu não sei se vai dar pra ver o brilho, assim, exato do produto mas ele é muito maravilhoso e tem o preço muito bom também tem algumas cores lá pra você escolher e ele deixa um brilho bonito no olho, sabe? então adoro o pigmento e esse aqui é show de bola a outra sombra que eu tenho pra mostrar é da Colossus que eu sou a louca dessa sombra ela é muito boa ela chama Sombra Shine Mix ela é uma sombra com glitter porém o glitter dela é bem fininho então ela é muito fácil de trabalhar eu vou gravar uma maquiagem amanhã com ela vou postar essa semana pra vocês que eu gostava de usar muito quando eu tava maquiando no salão peraí, cadê? é a segunda, gente olha isso aqui olha o brilho também uma versão baratinha amo essa sombra fica lindo pra balada lindo pra festa lindo pra tudo e o glitter é bem, bem fininho gente não fica aquele aspecto de sombra grosseira fica bem brilha muito mas fica assim um brilho bonito bom, outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês eu acho que vocês não estão muito acostumadas a me verem com isso mas eu amo que são os cílios postiços esse aqui que eu tenho é no modelinho Nude 03 e é da First Kiss que pra mim são os melhores cílios que tem sabe? aqueles cílios tipo um aspecto um pouco mais natural mais bonito é fácil de manusear fácil pra colar a base dele é transparente ele é muito mais maleável então tipo assim fica muito facinho pra quem não tá acostumado a aplicar cílios postiços porque tem alguns que tem a base bem durinha e aí fica muito complicado de você conseguir encaixar certinho né? no olho e esse aqui é super fácil de mexer de manusear tal adoro cílios postiços e essa aqui pra mim é a melhor marca que tem bom, próximo produtinho é um batom líquido de efeito mate esse aqui é da Dezel que eu recebi e ele é na cor rosa intenso vocês têm me perguntado o batom que eu tenho usado em alguns vídeos e é esse aqui que ele é um batom líquido de efeito mate porém a cor tipo assim o mate dele não é aquele mate esturricado sabe? ele é um mate muito confortável é o batom que eu tô usando agora e é esse aqui olha esse rosa gente é bem pá e eu tô nossa e eu tô amando esse batom líquido aqui como eu disse ele não fica esturricado então ele não incomoda é muito bom e também tá nessa faixa de preço que é bem ok bem legal outra coisa que eu vim favoritar pra vocês eu trouxe vários aqui mas na verdade eu vou falar como se fosse um só tá? que são os pincéis da Macrylan pra quem aí tá pensando em investir em pincéis não sabe quais pincéis comprar qual tem mais qualidade algum que tem preço bom eu recomendo o Macrylan tá? eles tem essas linhas mais profissionais e estão tipo simplesmente maravilhosos eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês tá? que eu peguei assim bem aleatório no meu kit mas eles são todos muito bons os meus favoritos são esses aqui ó do cabinho marrom eu acho muito fofo ele tipo ele vai diminuindo o tamanho aqui ó ele vai ficando bem fininho aqui na ponta e a qualidade disso aqui é muito incrível um pincel desse que eu peguei os de olhos aqui pra mostrar eles custam em torno de 5 a 7 reais no máximo o que eu acho ótimo se você for comprar algum de qualquer outro kit você vai pagar o que? 14, 15 reais mais ou menos mas os pincéis deles são muito muito bons então ó eu tenho um pincel pra aplicar sombra aquele pincel pra fazer contorno de sobrancelha que eu mostrei no vídeo pra vocês pincel pros lábios que eu tô usando pra delineador e tenho gostado esse aqui é o pincel de esfumar deles eu só acho que eles deviam ter um maiorzinho esse aqui também eu amo que é das setas bem curtinhas ele é ótimo pra ficar aqui fazendo rente aos cílios inferiores então eu adoro usar o da Macrylan e recomendo pra todo mundo que é a versão baratinha de pincel profissional e é show de bola fora que você encontra em qualquer lugar né qualquer perfumaria tem e pra terminar também é um pincel só que é um pincel um pouco mais caro do que aqueles da Macrylan mas também tá no preço aqui dos 30 reais que é o pincel número acho que é 15 da Vult é é o pincel número 15 da Vult que é esse pincel de esfumar tá vendo esse branquinho aqui que o meu não tá tão branquinho mas ele é bem gordinho e tipo assim é pra mim é o melhor pincel nacional pra esfumar bom meus amores então esses aqui foram os meus 15 produtos até 30 reais eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram arroba barbara bov facebook blog barbara bov lembrando que se vocês tiverem mais sugestões tipo de valores tipo ai babi faz um top 5 até 20 reais por exemplo me deixem aqui nos comentários porque eu vou adorar tá eu adoro procurar essas coisinhas nas minhas na minha gaveta de maquiagem pra ver o que que eu acho o que que eu recomendo o que que tem muita qualidade tipo de baratinho então me deixem aqui o que vocês querem ver tá bom então um beijo e até amanhã tchau